Essa notícia esquentou até o fogo do inferno. Olha o que diz o site O Antagonista. Integrantes do Palácio do Planalto têm afirmado que Lula já escolheu seu sucessor após pendurar chuteiras. E ele não é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e nem atual presidente do PT, Gleice Hoffman. A escolhida é Dona Janja. O primeiro fato é que Gleice e Haddad acreditam que estão no páreo para herdar o espólio político de Lula. Mas Lula não dá tanto protagonismo a eles. Já prestou atenção? Poderia indicar Gleice para o Ministério da Justiça, mas não vai. Haddad vive sendo atropelado por Lula nas questões do Ministério da Fazenda. E o fato é que se Lula dá protagonismo a alguém, esse alguém é Janja. Ela o acompanha em todas as viagens. Ela participa de lives ao lado dele. Ela que mantém diálogo com os influenciadores. E ela é mais nova que Haddad e Gleice. E quando o assunto se trata de 2030, isso conta. Fora que Lula vive elogiando ela e destacando o seu lado político. Ontem mesmo ele deu um jeito de focar nela. Ah, mas é normal o marido elogiar a esposa. É, mas quando o marido é agarrado ao poder, pode apostar que tem algo por trás. Sempre tem. Lembra aquela frase que eu sempre digo? Nada é tão ruim que não possa piorar? Pois é. Esse cenário vai se concretizar? Não sei. Depende de muitos fatores. Mas o fato é que a imprensa começou a dizer que Lula quer Janja. E você deveria prestar atenção nisso. Então faz a tua lição de casa e compartilha esse vídeo pra todo mundo saber.